O mundo todo está se voltando para a Índia em busca de bem-estar interior. Nós devemos levar isso ao acesso de nossas forças, que nossos soldados e nossos oficiais devem ter a melhor capacidade de manejar a mente e a interioridade deles. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Desde que chegamos e nos sentamos aqui, você está meia hora mais perto do seu túmulo. Você deve se voluntariar em um hospício ou em uma enfermaria de hospital, onde as pessoas morrem. Quando chegam os últimos momentos, quando elas morrem, elas estão simplesmente perplexas. Minha pergunta é, suponha que a humanidade consiga superar essa fase muito tumultuada em que estamos agora, o que faríamos se chegássemos a uma sociedade ideal em que todos estivessem em paz e unidos? Qual seria nosso objetivo final? Pelo que lutaríamos? É um acordo entre vocês e eles? Veja por esse lado, porque você não consegue realmente descobrir o que todas essas pessoas querem. Olhe para si mesmo. Neste momento, você está pensando que quer se tornar um engenheiro. Digamos que agora, neste momento, eu o transformo em um engenheiro. Agora mesmo. Então você vai pensar que precisa de um emprego, eu te dou um emprego. Então você vai pensar que precisa de uma promoção, eu te dou. Então você pensa que precisa de um prêmio, eu te dou. Então você pensa que precisa de riqueza, eu te dou agora mesmo. Tudo o que você puder sonhar, eu te dou agora mesmo. O que você quer agora? Eu posso fazer isso para você. Digamos que eu queira um emprego. Eu estava lutando por um emprego agora mesmo. Sim. Agora, estamos olhando para o objetivo final, certo? Você conseguiu tudo o que queria agora. Coisas que você pode imaginar, coisas que você nem pode imaginar. Agora você conseguiu tudo agora. O que você quer agora? Eu não saberia o que fazer. Apenas pense sobre isso. Quando você diz isso, o que significa é que tudo o que você quer em sua vida, o que você está buscando é dificuldade. Para conseguir um emprego tem que levar três anos, então você vai sentir, uau, eu consegui um emprego. Veja todas as pessoas que têm bons empregos. Olhe para elas andando na rua. Elas estão felizes, transbordando de êxtase. Olá? Pessoas infelizes estão ficando com pressão alta indo para o trabalho? Elas estão desenvolvendo todo tipo de doença? Estão surtando? Sim? Então o que você quer? Tem alguma garota aqui? O que você quer? Eu não sei mais. Isso é bom. Eu não sei. Eu gosto disso. Porque de fato você não sabe. Todo mundo continua se enganando a cada etapa da vida, pensando, quero me tornar um engenheiro, quero me tornar um engenheiro, isso vai te manter ocupado por cinco, sete anos. Depois quero um emprego, um emprego, isso te mantém ocupado por mais um ou dois anos. Então quero esse tipo de trabalho, aquele tipo de trabalho, isso te deixa ocupado por mais oito, dez anos. Eu quero esse tanto de dinheiro, esse tanto de riqueza, isso te mantém ocupado por mais vinte e cinco anos. Eu quero esse tipo de garota, aquele tipo de garota, aquele tipo de rapaz, isso te mantém ocupado por alguns anos. Depois virão os filhos, quero que meu filho se torne isso, isso e isso. Bem, estamos nos preparando para o seu funeral. Você precisa entender? Você só precisa entender isso? Neste momento, você pode estar dando todo tipo de contexto para a sua vida, mas essencialmente, o que você chama de minha vida, neste momento, é apenas uma certa combinação de tempo e energia? Sim? Enquanto você está sentado aqui, o tempo está passando para todos nós. Você pode fazê-lo voltar? Você é um engenheiro? Você pode fazê-lo voltar? Ontem não foi proveitoso, por isso vou fazê-lo voltar. Você consegue? Está passando para todos nós. Enquanto estamos sentados aqui, o que está passando não é o relógio, o que está passando é a nossa vida. Não é? Desde que chegamos e nos sentamos aqui, você está meia hora mais perto do seu túmulo. Não importa o quão jovem você seja, você está indo para lá, não é? Sim ou não? Então, é uma certa quantidade de tempo, e ninguém consegue controlar esse tempo, porque ele passa no mesmo ritmo para todos. Você faz algo, você não faz nada, você dorme, você está acordado, você está feliz, você está infeliz. Faça o que diabos você quiser, ele simplesmente continua passando, sem piedade, não é? Então, há uma energia que você chama. E isso você pode aumentar em diferentes níveis. Se você estiver assim... Estou falando da expressão da sala de aula, sabe? Se você estiver assim... 24 horas... parecem mil anos. Mas, você já viu que em um determinado dia em que você está muito feliz, 24 horas se passaram num piscar de olhos? Sim ou não? Então, o tempo é uma experiência muito relativa nas experiências subjetivas individuais? Se você estiver alegre e viver 100 anos, parece que foram alguns instantes, já passou? Somente pessoas infelizes terão uma vida longa. Porque se você for infeliz, sempre sentirá que a vida é tão longa que você desejará encurtá-la. Mas, se você está alegre, com as possibilidades que um ser humano tem, antes que você olhe em volta, já passou, de verdade? Pelas possibilidades que isso carrega, então, o que você precisa gerenciar são suas energias, porque a vida tem uma certa quantidade de energia, não é ilimitada, mas pode ser aprimorada. Se você funciona em um nível de energia, o que você faz em 10 anos? Se você funcionar em um nível diferente de energia, a mesma coisa pode ser feita em um ano. Então, se duas pessoas viverem por 100 anos, em termos de impacto e profundidade de experiência, uma terá vivido por mil anos, a outra terá vivido por 100 anos infelizes. Então, isso é tudo o que você pode fazer? Você pode pensar agora, engenheiro disso, engenheiro daquilo, todos esses são contextos limitados que você está definindo para si mesmo. Fundamentalmente, como uma vida, é apenas tempo e energia, não é? A questão é o que você faz com isso? Você quer fazer algo com isso? Não há nenhuma obrigação de que você precisa fazer algo com isso? Quando eu digo fazer algo com isso, não estou falando de um fenômeno social, do que você deve se tornar na sociedade? Não é disso que estou falando? Fundamentalmente, o motivo de você ter vindo aqui, em termos de vida, é que você quer experimentar a vida. A questão é o quão profundamente? Neste momento, se as pessoas querem experimentar a vida, com o que elas estão experimentando, elas experimentarão, não isso, isso. Sim, sim, eu sei, eu conheço vocês. Ou eles experimentarão isso, ou experimentarão outra coisa. O que eles experimentarão é como reduzir suas faculdades. Sabe, os Estados Unidos legalizaram a maconha em alguns estados. Então, quando fui a algumas faculdades ou universidades, eles me perguntaram, Sadguru, por que você não faz uma campanha? Alguém como você deveria legalizar a maconha para nós? Mas, eu disse, sem problemas, vamos legalizar a maconha, a cocaína e a metanfetamina. Qual é o problema? Sem problemas. A única questão é, por que você quer que seja legal? Para que você possa fumar e vir para a faculdade? Certo? Tudo bem. Mas, digamos que você queira voar em um avião pequeno e o piloto vem chapado. Você quer voar com ele? Por que o cara já está voando sem um avião? Ok, você não está entendendo o ponto. Você precisa de uma grande cirurgia e o cirurgião vem chapado. Você quer fazer a cirurgia? Ah, não? Então, você entende claramente que isso reduz suas faculdades? Eu quero que todos vocês pensem nisso. Vocês acreditam que podem melhorar a vida reduzindo suas faculdades? Olá? Se você quer aprimorar esta vida, você precisa super aprimorar suas faculdades. Essa é a única e única maneira de melhorar esta vida. Você não pode reduzir suas faculdades e pensar que sua vida está melhorando? Que tipo de estupidez é essa? Simplesmente porque isso te deixa um pouco assim. Eu posso fazer você se sentir assim o tempo todo. Como seria isso? Sem substância. Eu sou sempre assim. Olhe nos meus olhos. Estou chapado. Estou chapado? Nunca toquei em uma substância, mas estou totalmente chapado, sempre. Porque eu quero que vocês entendam isso. A maior fábrica de substâncias químicas do planeta está aqui. Se você for um bom gestor disso, poderá criar qualquer experiência que desejar a partir de seu interior e também aprimorar suas faculdades. Se você está tendo uma experiência, até mesmo para experimentar isso, suas faculdades devem estar aprimoradas, não é? Essa é a maior fábrica de substâncias químicas do planeta, a mais sofisticada. Concorda comigo? Tem engenheiros químicos aqui? Então eu pergunto, como você está gerenciando o seu sistema? O que você fez? Nós te demos uma máquina tão sofisticada. Você já leu o manual do usuário, pelo menos? Não? Usando-a cegamente e depois você acha que injetar algo vai melhorar as coisas? Não. Acredite em mim. A única e única maneira de melhorar esta vida é ter suas faculdades super afiadas. A maneira como você vê, a maneira como você ouve, sente o cheiro, como você sente o gosto e a maneira como você toca. Se isso for aprimorado, a vida será aprimorada de várias maneiras. É muito mais do que isso. Mas estou falando com base no que você sabe na sua experiência. Suponha que você consiga enxergar duas vezes melhor do que alguém que está sentado ao seu lado. Sua vida será aprimorada? Se você pudesse saborear melhor do que outras pessoas, sua vida seria aprimorada? Se você pudesse sentir melhor, sua vida seria aprimorada? Se você pudesse ouvir melhor, sua vida seria aprimorada? Nesse nível você entende isso, mas existem muitas outras dimensões das faculdades humanas. Se você as aprimorar, se você se sentar aqui, ficará irradiante, simplesmente sentado aqui? Você não iria querer tocar em porcaria nenhuma, pois só de estar sentado aqui já é a melhor experiência da sua vida? Então, sobre qual seria o objetivo final? Se você tivesse tudo, o que você desejaria? Se você tivesse tudo o que poderia sonhar, tudo está bem aqui, o que você desejaria? Você deve pensar, não é? Eu não vou te dar uma resposta. Se você não investir este tanto de reflexão em sua vida, isso significa que você está com a visão super curta. Olá? Isso aconteceu com Gautama, o Buda. Vocês ouviram falar de Gautama, o Buda? Devido a uma previsão astrológica que seu pai ouviu de que ele poderia se tornar ou um grande imperador ou um grande sábio, e ele queria que ele se tornasse um grande imperador, ele protegeu esse menino e o colocou em um palácio separado onde tudo era luxuoso. Tudo o que você pode sonhar tinha tudo lá. Casou-o com uma jovem bonita, tudo estava preparado. Ele não deveria ver nenhum sofrimento. Mas um dia, ele simplesmente saiu. Ele viu um homem idoso e perguntou por que esse cara está assim? Sabe, seu chofer ou seu condutor de carruagem disse Ah, todo mundo fica assim depois de um certo tempo? Ele disse E eu? Sou um jovem príncipe? Eu vou ficar assim? Ele disse Sim, todo mundo vai ficar assim. Isso o abalou. Então ele viu um homem que estava sofrendo com algum tipo de doença, enfermidade. Ele perguntou Por que esse cara está assim? O motorista respondeu Isso acontecerá com muitas pessoas. Com quem acontecerá? Não existe previsão. Qualquer um pode ficar doente. A maioria das pessoas acha que isso acontece com as outras pessoas. Não. Isso pode acontecer conosco. Olá. Então ele viu um funeral? Um cadáver? O que é isso? Ele disse Isso é inevitável. Todo mundo vai morrer. Vocês também sabem que vocês também vão morrer? Não, porque a maioria das pessoas acredita que são as outras pessoas que morrem. Não, intelectualmente elas sabem mas elas acham que vão viver para sempre. Agora você deve estar consciente e você é mortal. Mortal significa que você tem uma quantidade limitada de tempo e energia. Se você estiver sempre consciente disso como você organiza seu tempo e sua energia você decide. Se você estiver consciente disso. Se você acha que é um super ser humano que você não vai morrer as outras pessoas que vão morrer boa sorte. Isso vai acontecer? Você pode perceber isso em seu leito de morte e morrer? Veja as pessoas podem achar que isso é extremo mas você deve ir e se voluntariar em um hospício ou em uma enfermaria ou em uma enfermaria de hospital onde as pessoas morrem e você deve ver isso é muito importante muito, muito importante somente então você se torna sensível à vida a vida se torna super valiosa porque você sabe que é uma quantidade limitada de tempo. Se você observar isso infelizmente hoje no mundo mais de 80% das pessoas quando chegam os últimos momentos quando elas morrem elas não estão com medo não estão com dor não estão em outra coisa elas estão simplesmente perplexas um olhar de perplexidade surge porque durante toda a vida elas apenas viveram seus pensamentos e emoções nunca viveram uma vida isso é importante você deve entender existe uma realidade psicológica na sua cabeça e existe uma realidade existencial que é a vida a maioria das pessoas está confundindo sua realidade psicológica com a existencial seus pensamentos e emoções se tornaram mais importantes do que o cosmo não é? olá? o que você pensa as bobagens que pensa e sente se tornaram mais importantes do que o universo ou não? isso significa que você está tornando sua criação mais importante do que a criação maior isso significa que você deve sofrer se você não sofrer eu ficarei decepcionado sim, eu ficarei porque se a sua ignorância não o faz sofrer então o que? então qual é a minha utilidade? porque há muito esforço para sair dessa armadilha qual seria a utilidade de alguém se esforçar para sair da armadilha da ignorância? quando as pessoas podem viver maravilhosamente em sua ignorância qual é o ponto? para que serve o conhecimento? para que serve o saber? para que serve a iluminação? para que serve a realização? se as pessoas podem viver absolutamente radiantes em sua ignorância? qual é o ponto? quando você é ignorante você deve sofrer e eu quero que você saiba o maior mal no planeta neste momento não é o mal é a ignorância todos os honoríficos provém disso que as pessoas tiram conclusões positivas sobre alguém o valor de quem eu sou é apenas quando você simplesmente olha para mim sem conclusões você verá você ficará tão completamente confuso você não prestou atenção suficiente a mim porque na maioria das vezes você está sentado me vendo sentado aqui no satsang ou nesse tipo de situação então você não me viu em várias situações se você me ver em várias situações você ficará completamente confuso é uma coisa muito boa isso significa que você é incapaz de tirar uma conclusão porque conclusão é morte conclusão significa sem mais possibilidades se você chegar a uma conclusão sobre mim sem saber enquanto buscador você chegará a uma conclusão sobre si mesmo isso significa que a busca acabou uma vez que você tirar uma conclusão onde está a busca você chamar a si mesmo de buscador é absolutamente sem sentido sobre as vibrações em Berlim bem as vibrações externas pararam é isso que ela está dizendo oh os automóveis não estão trovejando por aí bem eu também gosto de dirigir e conduzir mas tudo bem talvez todo ano devemos pensar nisso realmente enquanto mundo como uma geração todo ano três semanas sem automóveis na estrada todo mundo fica em casa olá qual o problema nada vai acontecer todos de uma vez desliguem todas as malditas coisas no mundo como crianças em idade escolar tiram férias todos os seres humanos fazem uma pausa todas as outras criaturas do planeta vão celebrar então se todas as máquinas em Berlim vieram a parar os automóveis alemães não estão trovejando por aí então agora eu estou entendendo a pergunta ela está dizendo como lidar com o interior sobre as vibrações internas como é que é você poderia lançar alguma luz sobre as vibrações internas e o som interno dado que o exterior ficou quieto mas o interior ficou mais barulhento o interior ou a interioridade não se tornaram barulhentos nunca foi barulhento não existe tal coisa como ruído nessa região é apenas que porque você não está ocupada você está ficando preocupada a maioria das pessoas normalmente pensam que estão ocupadas mas se você olhar para a vida delas 60% das vezes elas estão apenas preocupadas com alguma coisa isso é como ruminar o que aconteceu ontem você ainda está mastigando essa facilidade não existe no seu corpo vacas cabras ovelhas todos eles têm essa facilidade eles podem comer hoje e depois de algumas horas podem trazer de volta e ruminar tal facilidade não foi dada a você em seu corpo então você criou uma em sua mente esse é um problema evolutivo você não está disposto a sair do estado de quatro patas que você deseja escolher a comida de ontem no misticismo e no yoga do sul da índia nós olhamos para as pessoas e se elas estão desfrutando ou sofrendo apenas o que aconteceu no passado por causa das atividades passadas agora elas estão desfrutando algo mas fazendo algo totalmente diferente agora sem entender que elas estão apenas aproveitando os benefícios passados e isso pode acabar a qualquer momento nós dizemos ayo pasa sadam pasa sadam significa arroz velho ou seja isso é comida velha desfrutando de comida velha o que comemos ontem agora mesmo ainda está em termos de energia de força ainda está trabalhando em nosso corpo da mesma forma o que fizemos ontem ou dez anos atrás ou uma vida atrás talvez ainda estamos nos beneficiando disso mas se você não estiver fazendo algo agora para melhorar isso isso irá acabar comida velha apodrece depois de algum tempo o que foi muito maravilhoso se tornará muito desagradável depois de algum tempo muitas das chamadas pessoas de sucesso no mundo passam por isso em diferentes fases de suas vidas que estarão desfrutando dos resultados e dos karmas do passado e elas pensam que tudo é fantástico elas vivem irresponsavelmente agora um dia de repente isso os atinge não necessariamente de fora na maioria das vezes vem de dentro de sua própria estrutura psicológica seu próprio corpo entra em tamanho relapso elas não podem nem acreditar que isso aconteceu com elas isso ocorre porque você está vivendo de comida velha é importante que você cozinhe comida fresca todos os dias isso é muito importante é por isso que o karma atual é muito importante eu quero que você entenda que não há ruído em seu interior não há vibração em seu interior não há som em seu interior está tudo na sua cabeça isso é porque você está mastigando ruminação velha portanto se você estivesse ocupado com alguma atividade você esqueceria algumas das coisas que estão acontecendo em sua cabeça hoje mas uma vez que suas mãos não estejam envolvidas então você verá que isso continuará então o que eu devo fazer? bem, nós ensinamos a você várias maneiras você não tenta parar isso porque você não pode pará-lo a única maneira é que você pode se distanciar disso existem muitas maneiras para se distanciar se você estiver praticando shamba, velshunya definitivamente esses são processos poderosos caso contrário você pode fazer shakriya se você não conhece nenhuma dessas coisas agora a coisa mais simples é apenas isso você precisa apenas olhar para si mesma e ver você é uma criaturinha minúscula nessa vasta existência não sabemos onde isso começa onde termina nessa pequena bola de lama de planeta você senta aqui e pensa que é o centro do universo é uma ideia estúpida tudo vem dessa base que você pensa que você é o centro do universo é uma ideia muito estúpida a partir dessa ideia estúpida muitas ideias estúpidas surgiram que é a sua que é socialmente considerada inteligente então você apenas olha seus pensamentos no contexto de um cosmos maior agora o vírus está ameaçando sua vida no contexto de sua mortalidade nas coisas em que você pensa nas coisas que pensa que são importantes todas elas são estúpidas se você vê que sua mente é seu pensamento sua emoção são totalmente estúpidos naturalmente você criará distância o problema é que você acha que é esperta e agora quando isso a incomoda você quer um pouco de distância não tudo que você pensa que é inteligente ficará no seu ombro como um emblema isso não irá embora isso não vai deixar você no momento em que você se acha inteligente seus pensamentos não podem deixar você você não pode fechar os olhos e sentar-se se você for um cara muito inteligente apenas saiba disso quando você sabe que é um mero idiota você pode fechar os olhos e sentar em termos de vida em termos de existência você não é realmente nada ok? socialmente você pode ser alguma coisa entre os tolos os tolos brilham isso não significa nada enquanto vida enquanto vida amanhã esse pequeno vírus tolo pode derrubá-lo sim você ou eu estou dizendo isso pode simplesmente acabar contigo portanto quaisquer grandes coisas inteligentes que estamos pensando não significam nada se você entender isso naturalmente haverá uma distância entre você e seu processo de pensamento uma vez que existe uma distância entre você e seu processo de pensamento não importará mesmo o que você está pensando Guruji eu sou de Berlim com o aumento do silêncio lá fora os ruídos internos estão se tornando muito barulhentos você poderia lançar alguma luz sobre as vibrações internas e o som interno de Berlim? normalmente normalmente as pessoas não me chamam de Guruji porque Guruji é um honorífico eu fico muito envergonhado com essas coisas Sadguru é uma descrição assim como dizer um ortopedista ou oftalmologista ou ginecologista ou neurologista da mesma maneira Sadguru é apenas uma descrição eu não me importo com a descrição porque ela significa Guru sem instrução ninguém vem e me confronta com as escrituras porque eles sabem de qualquer forma que eu não sei apenas para garantir que nós não percamos tempo tentando debater, discutir algo sobre o qual não temos ideia e nunca nos incomodamos mas Guruji é um honorífico não faça isso comigo eu tenho vivido de uma certa maneira no sentido de que eu tenho vivido de tal maneira que as pessoas ao meu redor estão sempre confusas o que diabos ele é é muito importante para mim porque se eles tirarem quaisquer conclusões então é muito difícil trabalhar com eles confusão significa que pelo menos você percebe que não sabe o que é bom se alguém vier a conhecer por uma experiência muito profunda tudo bem comigo isso é outro estado mas tirar conclusões agradáveis sobre alguém não é necessário tirar conclusões ruins sobre alguém não é necessário portanto shiva, shiva, sarveshwaraya shambha, shambha, mahadevaya shambha, shambha, mahadevaya shambha, shambha, mahadevaya